Foi, muito. Algo que o Eduardo te falou, sem que você precisasse detalhar pra ele, ele já conseguiu identificar em você? Sim, ele detalhou uma coisa que eu preciso cuidar na minha vida, e que se caso eu não procurar a espiritualidade, algo muito grave e de ruim vai acontecer comigo. Ah, então ele já te explicou aí o caminho. Isso, ele me explicou o caminho, inclusive eu tô até um pouco nervosa por conta das coisas que ele falou, né? Sim. E assim, eu vim aqui em busca disso, procurei uma resposta, achei a resposta, e hoje eu vou buscar esse caminho porque eu sei que é a minha vida que tá em jogo. Mas assim, o que eu acabei vendo é que eles derrubam youtubers que colocam conteúdo deles sem autorização, porque provavelmente eles querem lucrar com isso, né? Ah, é. A pergunta é a seguinte, a gente falou sobre isso com a Bandinha essa semana, e você tinha falado algo do tipo, quando você veio também, sobre o Divaldo Franco. Ela comentou essa semana que sentia que ele tava muito triste, que ele tava num período muito desanimado, ele tá bem velhinho, não sei como é que tá a situação de saúde dele. Sim. Mas eu acho que o triste também talvez não esteja só relacionado a essa coisa, e muito do que você falou da outra vez talvez encaixe, eu não sei. Você ainda enxerga dessa forma? Porque da última vez você não falou dele diretamente, mas você falou da situação que estava acontecendo em volta dele. Sim. Na verdade, tá cheio de coisa errada acontecendo. Nesse caso do Divaldo Franco, eu desconheço se a equipe dele... Eu acho que a equipe dele me parece meio mercenário, assim, pela verdade. Pelas coisas que eu ouvi dizer, mas eu não tenho certeza. Fique à vontade. Se quiserem me convidar, eu estou disposto a ir em qualquer lugar aí. Mas, assim, o que eu acabei vendo é que eles derrubam youtubers que colocam conteúdo deles sem autorização, porque provavelmente eles querem lucrar com isso, né? E eu não acho que o Divaldo Franco tenha consciência disso, sabe? Mas tudo bem. Bom, ele tá bem velhinho, né? Então eu acho que isso acaba refletindo diretamente na... Porque vai morrendo, né? Os vasos, a comunicação vai... O cérebro vai morrendo. Aí é isso. Tipo assim, eu não tenho, assim, a informação se ele tá bem ou se ele tá mal, mas eu acho que, assim, ele fez um excelente trabalho durante a vida dele, né? Ele tem algum líder, assim, prospecto, não? Que poderia substituir ele? Porque hoje talvez ele seja o maior nome do espiritismo do Brasil. É. Talvez, sei lá, Eduardo Sabaghi? É, eu gosto desse Divaldo Sabaghi, eu achei ele bonito. Embora acho que ele tá meio gordo, tá ligado? Ele tem até aquela pupila que não fala português direito. É que eu acho que, assim, nós vamos entrar numa nova fase no planeta, que as coisas são diferentes. Já estamos entrando, né? Antigamente você fazia uma palestra num... Peraí, deixa eu só pegar o link aqui. Você fazia uma palestra no YouTube, perdão, num centro espírita, e você atingia 200 pessoas. Você pegava o maior lugar aí, sei lá, 500 pessoas, mil pessoas. Hoje a gente tá fazendo uma live aqui, a gente já fez lives aqui que tiveram 200, 300 mil visualizações. Aqui o primeiro vídeo nosso tá com 300 mil. Então, assim, as coisas estão mudando. Isso vai exigir que a gente mude também. Por isso que eu tô me dedicando cada vez mais pra questão virtual, pra levar mais espiritismo a mais gente. Criando canais em inglês, em espanhol e outras em inglês também. E a gente tem que aproveitar isso. Então, eu acho assim, esses caras que foram enviados, não que eu esteja me acompanhando com ele não, tá? Não é isso. Mas eu acho que cada um tem a sua missão dentro do teu... do que é possível ali. E a minha, eu nem diria que eu acho que eu sou um espírito muito evoluído e tal. Eu acho até que eles pegaram um cara que seja tipo casca grossa, entendeu? Pra minha missão. Porque sabem que ia ter hater, que ia ter um monte de coisa. E estamos aí na atividade. É isso. Você tem mais alguma coisa? Tem, né? Tem. Vou voltar lá pro túnel. Você falou que quando eu tava lá era como se fosse um estádio de futebol. Muita gente agitando e tudo mais. Depois eu quero que você fale disso especificamente. Eu vi um vídeo, você falando sobre a Anitta e sobre cantoras que seguem essa linha de trabalho. Mas aí eu fiquei pensando, por exemplo, você tá morando agora em Camboriú. No final vai fazer... Sentido. Toda essa coisa que eu tô falando. É. Tá? E você vai unir uma coisa com a outra. Pra mim se não errar o português também. É. Eu vou fazer o melhor que eu posso. Tá? Sim. Anitta, por enquanto a gente tem o túnel, Anitta e o Balneário Camboriú. Certo. Temos tudo isso. Vamos ver como que ele vai unir. Se você acompanha o Anitta e o Fãs, isso faz muito sentido. Mas o que eu queria perguntar é... Camboriú é um lugar... Como é que eu posso dizer? É um lugar cheio de baladas, cheio de bagunça, cheio de sexo sem compromisso, cheio de... Drogas. Álcool. Muita droga, muito álcool. Muita droga. Muita droga. E... É um lugar onde deve ter muito obsessor. Sim. Não é um lugar incômodo pra alguém como você? Porque o barulho deve ser insuportável. Não, então, o barulho não. O único barulho que tem muito lá é Ferrari passando, é verdade, não sei. É Lamborghini, Porsche, que não faz tanto barulho, né? O barulho que tem realmente que incomoda é esse. Porque o que acontece? Você pega no final de semana lá, é desfrio de carro, né? Eu mesmo tenho Porsche. E lá é maravilhoso pra você andar, porque você tem tranquilidade. Você pode ligar teu carro lá de boa, assim. Claro que tem uns noia, mas... É tudo ladrão de galinha, né? Um lugar muito seguro, muito bom. E tipo, o único barulho que tem é esse. Mas a questão é... Por que eu acho que os espíritos escolheram lá? Exatamente esse é um dos motivos. Porque eles têm muito obsessor pra atender. Porque lá, muita gente vai pra lá atrás dessas coisas. Sim, tem esse lado. Mas também você tem que observar também que, além disso, é um lugar muito bom. Tanto que a galera acaba... O nível de felicidade lá é muito bom, porque a vida lá é muito boa. Na verdade, parece outro país, não parece o Brasil. Aquela região toda lá, ela não parece o Brasil. Os níveis de segurança são ótimos, de limpeza. Mano, lá, velho, você não viu nenhum buraco no chão, velho. Uma calçada quebrada. Esse prefeito de balneário do Camboriú tá fazendo um trabalho, tipo assim... Já tava top. Agora o cara tá deixando ainda mais top. Ele tá levando a um nível. Então, tipo assim, você vai lá em bombinhas. Mano, você vai ver a ponte que a prefeitura construiu de madeira? Impecável o negócio, com luz, não sei o quê. Você coloca isso aqui em São Paulo, os caras destroem, metem fogo, picha com o nome da namorada e sei lá que porcaria mais. Então, tipo assim, são cidades muito bem estruturadas. Mas eu acho que eles escolheram por dois motivos. Primeiro, a energia, né? Porque lá, por exemplo, eu dou rolê de lanche, dou rolê de jet. Mano, isso pra mim é maravilhoso. Ou não tem lugar melhor pra mim do que catar uma lancha ou um jet e andar por o oceano. Porque fica longe dos humanos, que são os problemas do planeta. E pega a energia do mar. Isso pra mim é maravilhoso. E também porque tem muitos obsessores lá. Tanto que, infelizmente, lá é um índice de suicídio muito alto. Lugares, normalmente, onde tem pouco problema, é um índice de suicídio alto.